Olha, minha gente, daqui a pouquinho, viu, daqui a pouquinho vamos trazer aqui o YouTube, daqui a pouquinho também os vídeos. Olha, nós estamos agora, nesse momento, quem está comigo na linha é César Filho, jornalista César Filho. Está comigo é o Cezinha, conhecido como Cezinha, muito amigo de Cacau, irmão dela, não é produção? Onde ela? Ele que sobreviveu, atenção minha Paraíba, estou na linha agora com o irmão da Miss Sertão. Eita, é difícil, o pai dela chorou tanto de manhã, falando comigo, eu também não aguentei, Diego Lima também não. Nós choramos na rádio de manhã, porque é um negócio que deixa qualquer um desorientado. Cezinha, eu sei que é um momento difícil, César, falar com você, César, mas a Paraíba inteira quer lhe ouvir. Porque só você, César, para confortar seu pai e sua mãe. Porque você, Deus, você ainda sobreviveu, que ainda é um conforto para o seu pai e para a sua mãe. César, como foi que aconteceu, César? Oi, Samuco, tudo bem? Oi, César. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está me vendo, me ouvindo, não sei como está sendo aí. Eu estou, principalmente, aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mas eu agradeço aí ao espaço e acho que é isso. A impressão do que você falou agora, como foi que aconteceu. Porque eu, ontem, foi a primeira vez que eu tive acesso ao meu celular, rede social, televisão. Eu fiquei sensacionado e eu vi muitas pequenas, coisas que estavam desmentindo a versão. E só eu sei o que aconteceu. Tudo aconteceu no meu apartamento. Foi um filme de terror que eu vivi. Foi uma coisa muito rápida que aconteceu. Mas eu sei a verdade do que aconteceu, vi o que aconteceu. E eu, enfim, acho que é importante para o mundo saber. Todo mundo desde a Paraíba, porque eu sei que tem muita gente que amava ela, muita gente que respeitava ela, muita gente que amava. E eu também, né? Amava muito a minha irmã, porque a gente era muito próximo. Ela estava lá na minha casa há muito tempo já. A gente não estava muito bem. Estava tudo muito certo. Tudo que aconteceu, o meu sábado, era dez e meia da manhã. Eu estava acordado, eu estava deitado na minha cama. Tinha acordado há pouco tempo. Eu estava no meu quarto e eu dormi com a porta entreaberta. Eu nunca fecho a porta, sempre deixava o pouco aberto. E minha irmã no cômodo ao lado do quarto dela com a porta fechada. Às dez e meia da manhã, aproximadamente, eu senti um cheiro. Eu senti um cheiro de fogo. E, na mesma hora, eu pulei da cama e me parecia ser o cheiro do ar-condicionado queimando, o ar-condicionado que eu tenho na minha sala. E aí eu corri para a sala para ver o que era. E, quando eu cheguei na sala, já havia uma labareda de fogo no meu sofá. Era um sofá enorme. O sofá ocupava mais da metade do tamanho da sala. E já estava com a labareda no sofá. A minha reação na hora foi voltar para o quarto da minha irmã, bater na porta dela, abrir com o fússil, qual a porta do quarto dela e gritar, Maíra, corre, fogo, fogo, corre, incêndio. E ela acordou na hora de esperar. Ela falou, que fogo, que fogo, como assim? Eu falei, corre, Maíra, corre. Nesse momento, eu voltei para a sala. O sofá inteiro já estava pegado. Eu estava com fogo, porque era sofá de pano. O sofá inteiro já estava com uma fumaça preta enorme. Eu voltei, gritei, gritei de novo. Maíra, vem, Maíra, vem, vem, vem. Nessa hora, a minha preocupação, como o fogo estava alto, a minha preocupação era correr para a porta da saída do apartamento, porque eu fiquei com medo da maçaneta esquentar e a gente não conseguia sair. Então, eu corri para a porta da saída, abri a porta, fiquei segurando ela, porque se eu soltasse, ela fechava de novo. E comecei a gritar nisso, a sala inteira, o apartamento, que já estava na fumaça preta, preta mesmo. E aí, o calor já estava enorme. Como estava tudo fechado do apartamento, a varanda estava toda fechada, estava tudo fechada, a única saída do apartamento foi a porta que eu abri. Nesse momento, todo o calor, toda a fumaça estava vindo em cima de mim, mas eu comecei a gritar ainda mais por ela. Maíra, vem, Maíra, vem, Maíra, 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 Maíra. E nisso, eu comecei a inalar muita fumaça, porque eu gritava muito e toda a fumaça estava vindo para mim. Todo o calor vinha para mim. Ô, César, César, quando você gritava, Maíra, Maíra, ela não falava nada, ela não falava nada? É o que eu vou dizer nesse momento. Quando eu gritava por ela, eu ouvia ela gritando para o lado de fora da janela dela. Ela pedindo socorro lá de fora. Socorro, incêndio, socorro. E eu gritava, Maíra, vem, Maíra, vem, Maíra. E ela gritava para o lado de fora. Só que teve um momento, e ela gritou, sei lá, umas quatro, cinco vezes, e aí ela já não falou mais nada. Nesse tempo, minha respiração começou a ficar baixa, e foi nesse momento que eu precisei decidir se eu ia voltar lá para ver o que aconteceu, ou se eu, o que eu ia fazer ali, porque minha respiração começou a falhar e eu ia ter que passar no meio do fogo de novo. Eu já tinha passado no fogo duas vezes. E aí, como já estava muito forte, muito forte, eu pensei, eu me lembrei exatamente do que aconteceu naquele episódio lá em Santa Maria, da Botkiz, em 2003, eu acho. Em que as pessoas morriam, morreram, chegaram a morrer, muitas vezes não por causa da queimadura, mas porque inalaram a substância que tinha cianeto na espuma. E o sofá era uma espuma. Então, na mesma hora, eu não sabia o que eu estava inalando. Eu fiquei muito preocupada do que estava acontecendo. O que eu poderia estar inalando ali naquele momento. Eu falei, eu preciso pedir ajuda, porque senão pode ser que eu não saia daqui. Então, minha primeira reação na hora foi tentar achar o mínimo de ar possível para respirar e pedir ajuda. Então, eu saí. Isso não foi muito rápido, tá? Estou contando nenhum detalhe, mas não foi nem 30 segundos. Eu saí pela do meu apartamento. O hall do elevador estava todo escuro, não dava para enxergar nada. Achei a primeira porta da saída do incêndio, que foi para poder ir para a escada. E eram duas portas. A primeira. A segunda, eu não achei a maçaneta. E eu já estava nas últimas ali. Eu já estava com a respiração muito baixa, como se você tivesse, sabe, quando você está querendo sair da água, quando você está nadando, você está assim, ó. E aí, eu tentei, aí eu já estava sem ar, já tentando achar a maçaneta. Aí, eu puxei a maçaneta, achei e saí para a escada. Quando eu saí da escada, eu dei aquela respirada. A respirada que o meu pulmão não estava, ele estava precisando muito. E aí, nessa hora que eu desci a respirar, foi o gás que eu pedi para descer correndo as escadas. Desci os seis andares, desesperado, para conseguir ajuda, chamar alguém para vir comigo. Só que quando eu cheguei lá embaixo, minha irmã já estava no chão. Ela estava com o corpo no chão já, ela já estava virada, o rosto para o chão. E eu fui o primeiro a socorrer ela. Eu que vi ela naquela situação, eu virei ela para o meu lado, né, emboquei ela. Falei, Maíra, Maíra, eu estou aqui, Maíra. E ela estava acordada nessa hora. Ela estava com um olhar do impacto ainda, né, um olhar de quem realmente caiu. E ela olhava sim. Ela não falava comigo, mas ela olhava para mim. Ela chegou a dar uns três suspiradas. Eu tentei fazer uma respiração nela, boca a boca, cheguei a fazer uma massagem nela. Até chegar moradores que eram médicos, e até chegar o corpo de bombeiros, que foi muito rápido. O corpo de bombeiros chegou muito rápido. Nesse meio tempo, janelas estouravam. Quando eu estava lá, quando eu estava dentro do apartamento mesmo, todas as janelas já estavam estourando, porque estava muito quente. Ô, César, ô, César, na hora que você desceu, que viu ela estirada no chão, ela estava respirando, mas ela não conseguiu falar com você. Não é isso? Não, não conseguiu. Ela estava respirando muito pouco, tinha hora que ela respirava, tinha hora que ela não respirava, ficava sempre olhando para o abdômen dela e para o peito, para ver se ela estava respirando. Então, ela chegou a dar uns dois braços, uns dois suspiros, três suspiros. Passou muito pouco. Até os homens chegarem, tentarem fazer uma animação nela e levarem, eu já não tive mais noção. Nisso, a preocupação do prédio estava acontecendo, estava caindo um pedaço do prédio já também, um pedaço da estrutura. Eu tive que sair rápido. Minha irmã, quando caiu, ela caiu com os pertences, ainda chegou a cair com a carteira, o celular. Então, salvou muito, porque ela chegou a cair com o documento dela. Mas foi tudo muito rápido, muito rápido. E foi o máximo que eu consegui fazer na hora. Ô, César, e quando você desceu a escadaria pedindo socorro, você chegou próximo à sua irmã. Como é que já estava o seu pulmão? A sua respiração tinha dado uma melhorada? Ou você sentiu que foi piorando? E quando é que você foi levado para o hospital? Não, foi... Quando eu saí na escada, foi a melhor coisa que eu sou, porque eu consegui retomar o ato que, segundo o médico, ontem, quando eu fui sair, eles contaram com meus pais, se eu ficasse mais dois, três minutos lá no fogo, eu não teria sobrevivido. Eu teria inalado muita fumaça que no meu pulmão eu teria aguentado. Por isso que eu dei essa suspirada aqui, eu falei para você, que renovou tanto. Na hora da adrenalina, eu não estava sentindo, eu estava nesse nível. Eu sabia que estava baixo em respiração, eu sabia que estava muito difícil estar naquele momento ali, mas eu precisava sair. Aí, quando eu saí e desci as escadas, eu consegui retomar o ar que eu precisava. Depois, quando eu vi minha irmã, eu estava sentindo ainda minha garganta e meu esôfago quente, sabe? Estava em uma temperatura um pouco elevada. Ainda tossia um pouco, parava e tudo mais, mas na hora eu tive que ser muito frio. Fiquei ser muito frio para ver minha irmã, tive que ser muito frio para conseguir conseguir ter toda aquela situação. Muito frio de conseguir sair rápido de ajuda. E eu vi outras pessoas do meu prédio que estavam querendo se jogar e desmentindo o que está acontecendo também nas redes sociais que falaram que minha irmã se jogou. Ela não se jogou. Ela tentou se salvar porque na janela dela tinha uma rede de proteção em que ela tentou ficar nessa rede de proteção para o fogo não alcançar ela e ela tentou respirar e gritar. Só que aí, no calor do momento, acho que ela não imaginou que o peso seria muito grande para essa rede, porque a rede não aguentaria e estaria muito calor. Então, ela não se jogou. Ela estava ali segurando a rede para conseguir ficar ali até os vandeiros chegarem e conseguir estar respirando o máximo possível. Mas que ela não se jogou, isso não é verdade. Já existe aí comprovações de pessoas que estavam lá e viram. Ô, César, só para confirmar, foi do sexto andar que ela se jogou, do sexto andar, que ela caiu, não é isso? Isso, ela caiu, ela não se jogou, ela caiu do sexto andar. Ela caiu, ela caiu. Ela, 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 eu morava no sexto andar, era o apartamento que eu morava e ela estava passando um tempo comigo em São Paulo porque ela estava lá desde a minha formatura. Ô, César, César, eu conversei com o seu pai hoje de manhã, César, comigo, ele chorou quando eu botei um hino para confortar ele, ele chorou, eu chorei também, Diego Lima, que faz um programa de rádio comigo, também chorou, nós choramos juntos. Agora, César, eu tenho uma lembrança dela, da sua irmã, aqui, César, quando ela veio fazer o merchan aqui, nós até colocamos agora há pouco, ela brincou comigo, ela dançou, aquela alegria. Ô, César, qual é a última lembrança que você tem da sua irmã antes dela partir? Qual que ficou na sua lembrança a sexta-feira à noite ou o dia ou o sábado? Qual o momento o último momento seu com ela? Qual foi? Último momento? Todos os dias que eu chegava em casa depois do trabalho, à noite, eu sempre via ela em casa, né? Então, eu sempre conversava com ela. E a gente gostava muito de ficar ali assistindo a programação na televisão no sofá junto e conversando. Tanto que, inclusive, foi uma liberação maior, infelizmente, de toda essa tragédia ainda foi uma liberação porque na noite anterior do incêndio, eu e ela dormimos no sol que pegou fogo. Então, acho que de madrugada os dois acordaram e o cabelo foi para o seu quarto. Mas, enfim, só que eu estou no início porque a lembrança que eu tenho é que todos os dias a gente gostava de aproveitar o momento do final do dia para poder ficar ali conversando e assistindo televisão e dando risada. E assim, ela era uma pessoa tão especial, ela não conseguia falar era porque não parece, para mim ainda é. Ter vivido tudo aquilo com minha irmã foi uma coisa que eu jamais imagino na minha vida. Ela gostava, ela pensou muito a ele, a pessoa gostava muito de trazer as coisas boas, as boas novidades. Ela me lembra todos os dias ela me esperava chegar em casa para contar as novidades da vida dela. Eu sempre ouvia, dava risada. no final de semana passado a gente conseguiu e ela ficou muito feliz porque eu, por mais que eu tenha minha correria, eu consegui parar para assistir um filme com ela, a película japonesa. Então, foi um momento assim que eu vou levar comigo porque ela é a pessoa que é muita alegria, sabe? Eu perdi, perdi ela no momento desse assim. Da vez que foi, eu vi, eu peguei minha irmã nos meus braços e na hora eu só conseguia pensar nas coisas boas e então sei que ela fosse ficar bem me jurando que ela ia ficar bem porque eu sei que ela sempre foi muito forte em todas as situações. Ela sempre foi uma guerreira, ela sempre foi, ela voltou a barra, ela sempre voltou os sonhos dela e essa é a lembrança que eu quero levar, sabe? Inclusive, eu estava contando aqui para os meus pais. Eu agradeço a Deus que foi o que fiz em tudo isso para os meus pais porque eu vivi em fronteira dela. É a maior tragédia da minha vida. Eu vi todos os meus beijos ir embora, eu vi a minha irmã e me embora e todos os meus pais foram contados de assistir esse momento. Então, porque eu quero que eles tenham isso, a memória boa dela. Eu quero que vocês tenham a memória boa dela, que vejam a alegria dela e que a gente possa seguir fazendo o juiz o que ela fazia de melhor na trupe, para todo mundo. Ô, César, César, eu quero te agradecer, irmão, quero te agradecer por tu nos atender, falar com a gente aqui ao vivo. É que o que eu disse para teu pai de manhã, digo para você, nós, paraibanos, nós aqui que fazemos o sistema, Arapuã, o presidente João Gregório, ele envia toda a solidariedade para a família, para você e os pêsames. A Paraíba inteira está de luto com a morte da sua irmã. A Miss Sertão, a Miss Paraibana, a garota que, amada por todos, como seu pai disse de manhã, que conheceu já, ela já conhecia 27 países, querida, uma menina desenrolada, um futuro brilhante, mas a vontade de Deus, a gente não sabe qual é a vontade de Deus com a gente, não é? Foi uma tragédia, foi uma tragédia, foi, mas Deus, Ele está lá de cima vendo você, César. Ele está vendo o pai dela, que é seu pai, a mãe dela, que é a sua mãe. Deus está vendo vocês e Deus tem, Deus vai dar força a você, Deus vai dar força a você, o legado que ela deixou aqui, você vai seguir. Deus te abençoe, César. Deus te conforte, meu irmão, só Ele para confortar. Deus te abençoe, César. Obrigado. Só sabe quem passa, no caso, ele, o pai dele, a mãe dele, no caso, que é o pai da Missa, não é? Como o pai dela falou, Ele está chegando por volta de 3 horas da tarde de hoje, a Paraíba, o corpo deverá chegar por volta da madrugada, vai ser cremado o corpo dela em cabedelo e depois, um certo tempo, o pai dela me disse que vai levar as cinzas para a França, onde ela gostava, disse até o nome da cidade que eu não lembro, uma cidade lá da França que ela amava, adorava e ela pedia ao pai dela que quando morresse, o sonho dela era que as cinzas do corpo dela fossem depositadas nessa cidade da França. Então, a família deverá chegar por volta de 3 horas da tarde, aqui no aeroporto, aqui, e, pela madrugada, deverá chegar o corpo da Mayara. A nossa equipe, a nossa equipe preparou, né, uma matéria, foi feita a matéria, vamos colocar aqui agora a matéria, vai. A matéria Nas redes sociais, uma pessoa alegre que esbanjava simpatia, uma jovem bonita de 26 anos, cheia de sonhos, que foi morar em São Paulo com um irmão para se preparar melhor para o futuro. Mas no sábado, todo o sonho de Mayanitão, como era conhecida, desmoronou. O incêndio no sexto andar, onde ela morava com o irmão, foi o ponto final de uma vida cheia de sonhos. Essa vizinha de Mayara conta que conseguiu escapar usando uma toalha molhada no rosto. E um detalhe, salvou a gatinha de estimação numa bolsa. me deu realmente um desespero muito grande porque eu fui tentar abrir para sair, mas não foi possível. E olha, o que salvou, porque na hora que eu abri a porta, entrou muita fumaça, muita fumaça. E eu fechei imediatamente porque aí não tinha condições de sair do apartamento. e aí imediatamente eu coloquei uma toalha molhada. Coloquei minha gatinha dentro do guarda-roupa porque é um cantinho que ela fica, porque o último quarto, são dois quartos, o último quarto não foi atingido, não entrou tanta fumaça. E foi dessa forma que a gente conseguiu se salvar. Mayara e o irmão de 23 anos chegaram a ser socorridos. O irmão escapou e já teve alta. Mas da ex-mice Paraíba só ficaram as recordações. O pai dela, César Nitão, busca amenizar a dor com recordações da filha que deixou muitos momentos marcantes para a família e os amigos. Mayara já chegou a alguns vídeos que nós vimos aqui, ela não pulou, simplesmente cedeu a tela da janela. O incêndio, pelo que a gente já ouviu e tem ouvido, foi um curto-circuito que começou no sofá e deu aquela fumaça grande. Mayara, nós estamos preparando ela para o transdato dela para Paraíba, onde ela vai ser verrada e a gente pretende fazer a cremação que era o desejo de Mayara. Para o empresário Flávio Figueiredo, amigo de Mayara, a última lembrança dela foi no aniversário dele em fevereiro na Paraíba. O empresário se emociona ao falar sobre a morte da amiga. De repente, fomos pegos de surpresa, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que a gente conquistou a gente com um jeito simples de ser, uma pessoa que não tinha, sabe, ela não tinha, como a gente não dita popular, não tinha frescura, uma pessoa que viu uma família bem concentrada, uma pessoa que tinha enorme, mas parecia que era, não tinha, era uma pessoa tão simples, simples demais, que a gente se apegou de uma forma assim, muito rápida, porque ela esmanjava esse sentimento aonde chegava, os amigos, a família que conheciam, sabe do que eu estou falando, que é uma pessoa que ela conquistava você com um sorriso, com uma alegria imensa que ela transmitia isso para todos que estavam ao redor dela. Segundo informações dos amigos e da própria família da ex-miss Paraíba e Miss Sertão, o incêndio começou no apartamento onde ela morava com o irmão, na sala, uma tomada teria pegado fogo, o incêndio logo se espalhou, o irmão de Mayara ainda chegou a bater no quarto dela, na porta do quarto onde ela dormia, ela não respondeu, bateu várias vezes e nada de resposta. Foi aí que ele também procurou escapar. Saiu do apartamento, inalou muita fumaça, mas conseguiu escapar. Mayara não deu sinal. O que todos comentam é que ela pode ter saído pela janela do apartamento achando que seria a porta. Havia muita fumaça no local, ela teria perdido a noção de espaço, ficou atordoada e em vez de sair pela porta, saiu pela janela e perdeu a vida. É. Ai, Jesus, né? Então você entendeu, viu? Amém, É. 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 Obrigado.